Quer vir segurar o violão? Meu cacete Não, pera, segura o violão assim A falheta Olha o strip Ronaldo Minha blusa O violão, dá o violão Dá a falheta A falheta bonitinha, hein? Pera aí E aí, o que você tá falando? Agora eu vou cortar A Letícia Eu vou tocar a Dado do Abela Aí começa Papai, quero fazer o sol Do seu grande Rolex Pra poder ver o dia mais claro Falta tocar, né, meu filho? Não, essa parte não toca Ah, tá Do seu grande Rolex Pra poder ver o dia mais claro O Rolex Aí começa A lua nos conta Histórias pra dormir Não sei Não sei mais Para Não sei mais Amém A Minha E Abadvez Existe